Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Uma das mensagens do filme Eu Me Importo é que você pode ser tão bandido, tão fascínora, usando a lei, quanto uma pessoa que literalmente está fora dela. Em um filme que realmente é cheio de viradas e que tem, pra mim, a melhor coisa que teve foi a interpretação da Rosamund Pike, que está muito boa. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los se possível. Eu agradeço muito. Quem gosta de ter alguém pra torcer, cuidado, porque é uma suposta crítica ao capitalismo, que no finalzinho dá uma retrocedida, o filme meio que amarela, até porque ele tem problemas de tom. É assim, tem uma moça que é calculista, fria, que é Clara Rosamund Pike, ela explora velhinhos. Então, com a ajuda de médicos e com a ingenuidade de juízes, ela consegue fazer com que velhinhos sejam declarados incompetentes e passam pra tutela do Estado, que designa uma cuidadora, e essa cuidadora é ela. Então, ela interna esses velhinhos em asilos e pega todo o dinheiro deles. Desprezível, né? Difícil torcer pra essa moça. Até que ela faz isso com uma senhora que é mãe de um mafioso russo. Aí, até então, que era um... parecia ser um filme de humor ácido, né? Uma sátira. Ele vira um thriller. Pra mim, funcionou até a cena em que o advogado do mafioso vai ao escritório dela e, bem veladamente, a ameaça, né? E depois começam a haver uma série de batalhas entre os dois, mas o clima do filme, aí o tom muda para o tom de thriller. E eu achei, assim, que eram duas personagens muito desproporcionais em termos de força. E eu acabei achando esse mafioso muito incompetente. Eu fiquei com saudade do Tony Soprano, lá da série Soprano. Falei, bota o Tony Soprano aí, que em duas cenas ele acaba com essa moça. Ele pega a namorada dela, tortura na frente dela e pronto, acaba com a história. Mas, não, o roteiro, só para continuar tendo viradas, ele... essa situação de desproporcionalidade de força beira o risível, tá? Então, assim, eu parei de me importar bem rápido com esse filme. Outra vez eu vou falar uma coisa que eu falo em vários vídeos. Ele poderia ser mais curto. Segundo o ato, eu fiquei entediado. Olha, para mim é tiro na água. Eu não me importo com isso aí, de jeito nenhum, não. Tchau!